Vamos fazer um reggae, vamos fazer um reggae. Vamos fazer um reggae, vamos marcando. Ai, wanna love ya. Vamos marcando os certinhos, tá? Praia, tem que falar de praia. Vou criar uma aqui. Estava eu, Gabe Moreira e Colonete na praia. Curtindo as ondas do bar. Espera, começa a falar de mim, peraí. Vou anotar, vou anotar. Anota. Eu, Colonete. Ah, tá bom, desculpa, desculpa, desculpa. Senão eu já vou esquecer a letra já. Mano, tem que ter mais palavras também. Create, vai. Ai, caralho. Nossa, tá bugado, mano. Botão chorando de rio engraçado. Vai ser, vai ser o Rock? Você que recomendou o filme Enemy. Vai ser o Rock, vai. Vai ser o Rock, vai. Assistir, não, não gostei, cara. Não pode falar. Tava eu, Colonete, Gabe Moura na praia. Sim, sim. Tive que dar uma pesquisada, mas ia ser legal. É, né? Aviscamos uma canoa. Eu não escrevo rápido assim. Ai, desculpa. Faz tempo, depois eu vou pegar pra rever. Escreveu até onde? Tava eu, Colonete, Gabe Moura na praia. Curtindo as ondas do mar. O que é isso? É uma música que eu tô criando aqui. Tô fazendo um reggae por Iá. Aviscamos um barco a vela na lagoa. Lagoa, lagoa, marco certinho. Indo para o alto mar. O barco na lagoa. O barco na lagoa. Dá o fundo de vendar, velho. Ah, a licinha, tipo, eu queria... Não sei o que caralho disso, assim. Vídeo do TikTok, cara. Vai com a... Fá porra, os moleques tão rindo do Lucas, né? Não sei, então. Marcos, ele invita, coloca a maconha. É, não serou, mas ele invitou. A lagoa começou a... Ficamos muito assustados. Ai, caralho, eu tô quase me mijando aqui no banheiro. Eu já me perdi na música. Eu acho que eu não... Até eu me perdi, Gabe Moreira. Bota mais coisa na gente. Não, tem que ter um reggae. Vou convidar a Bodão. Não, vai ter o refrão agora, Gabe Moreira. Ah, tá. Senão eu já falei o povo. Louza, Gabe. Eu e o colonete num barco a vela. Eu sonhei que você era uma coruja. Fazendo loucuras no mar. Convidei aí, todo mundo. Fumando uma jamba. Nós tava no barco e o Gabe era vela. Uma jamba. Eu não sei, é tipo... O Hayashi tá fazendo Pedro Pedro com a... Faz Pedro Pedro com ela. Como é que é? Faz uma versão B. Ah, você vai pôr a letra na Yaya pra criar. Boa, boa. Sim. Filho da puta. Qualquer coisa pequena, vai ficar tudo bem. Me demora. Vai ficar tudo bem. Porque nós somos verdadeiros amigos. E por isso vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Tudo bem. Muito, muito bem. Cara, todos vocês estão vendo que o Mel dentro por dois minutos eu me surpreendo com o que tá acontecendo. Não, tá evoluindo, né? É tipo um E.A. esse tempo. É um reggae. É um reggae. Acabou. É o nosso reggae. Acabou o reggae. Acabou. Vamos ver a música. Vamos ver a música. A música que nós fizemos. E a música que nós fizemos. Cara, isso aí caiu no meu TikTok, cara. Meu TikTok agora é só vídeo dessas porra, mano.